Todos os meus dias Acordo e adormeço Penso em ti Toda a minha vida Começa e acaba sempre em ti Já não quero mais saber Se esta forma de viver É loucura ou é paixão Eu não estou a mais entender Se esta forma de viver Já não tem mais solução Eu não quero mais saber Prefiro até morrer Já não posso mais voltar para trás Pensar em algum dia Ficar sem ti Promessas eu fiz E vou cumprir Não há mais volta a dar Nem desistir O teu sorriso brilha no escuro O teu andar não faz barulho O teu segredo é o mais puro Guardo para mim O teu sorriso brilha no escuro O teu andar não faz barulho O teu segredo é o mais puro Guardo para mim Eu quero que me faças ver Essa fórmula de viver Quero que sejas minha mulher Vou lutar para não te perder Eu quero que me faças ver Essa fórmula de viver Quero que sejas minha mulher Vou lutar para não te perder Não quebro promessa Vou levar-te ao infinito Com toda certeza Vou te amar Vou te amar Vou te amar O teu sorriso brilha no escuro O teu andar não faz barulho O teu segredo é o mais puro Guardo para mim O teu sorriso brilha no escuro O teu andar não faz barulho O teu segredo é o mais puro Guardo para mim Eu quero que me faças ver Essa fórmula de viver Quero que sejas minha mulher Vou lutar para não te perder Eu quero que me faças ver Essa fórmula de viver Quero que sejas minha mulher Vou lutar para não te perder Eu quero Eu quero sentir-te na minha mão Quero estar contigo Quero tocar no teu coração Quero que faças parte de mim Porque eu já sou teu Agora a fórmula Só tu sabes Eu quero que me faças ver Não quero Eu quero que me faças ver Essa fórmula de viver Quero que sejas minha mulher Vou lutar para não te perder Eu quero que me faças ver Essa fórmula de viver Quero que sejas minha mulher Minha mulher Quero que sejas minha mulher Vou lutar para não te perder Obrigado.